Hoje estamos aqui novamente para mais um vídeo de All Star Tower Defense. Eu já falei para vocês, assumo de novo, não tem vergonha de assumir, sim, estou viciado, estou jogando, vocês podem ver que eu já estou level 17, e mano, o céu é o limite, nós vamos tentar melhorar a cada dia a mais. E para isso, nós precisamos evoluir, fazer algumas coisinhas, só que antes eu quero lembrar que eu estou postando dois vídeos aqui no canal, tá? No Joãozinho, é onde eu estou postando o Roblox, dois vídeos. Por enquanto, está tendo dois All Star Tower Defense, mas vai ter Shindow Life, que vocês pedem. Vai ter um outro de anime que eu esqueci o nome, que é Street... Ih, eu esqueci o nome, agora eu não vou falar errado. Mas também quero lembrar vocês que todos os outros canais estão aí na descrição. Está o canal do Loki, ele está postando o Roblox. Está o canal da Laura, que ela está postando o React, sempre posta o React de anime para vocês. E está aqui que eu posso falar que é o nosso ProPlayer, nosso professor que está nos ensinando. O Kodak, o canal dele também está aí na descrição. Opa, e aí, galera? E vocês já estão vendo o nível de vício do cara, né? O cara está, tipo, 74. Só um pouquinho, só um pouquinho mais alto que vocês que estão aqui. Então, basicamente, tudo assim, as diquinhas que eu estou pegando, todas as coisas... Eu tenho que falar, tem que ser um pouco... Eu tenho que assumir, isso é um pouco chato. Eu fico pegando para ele e falando assim, Kodak, isso aqui é bom. Kodak, o que isso aqui faz? Tanto que toda loja eu mando um print para ele e falo assim, tem alguma coisa boa para me girar? Tem alguma coisa... E essa daí, Kodak, está boa? Eu giro? É, é assim, porque, mano, eu já estou pegando os macetinhos para não fazer a cal errada, para não fazer o trem errado. Porque vocês estão ligados que é difícil, assim, não é tão difícil, mas é demorado juntar diamantes. Eu estou com 900 aqui agora e o Kodak já passou a cal para mim que quando nós conseguimos juntar 2.700, é certeza que vem um personagem 5 estrelas. Então, eu estou tentando juntar esses 2.700, a não ser que ele chegue e fale assim, João, a loja está zica do rolê, vai lá, roda e vamos embora. Só que, mano, hoje a gente vai jogar um modo que eu ainda não joguei aqui no canal, que é o modo infinito, onde, basicamente, o infinito é o limite. Só que, vamos dizer assim, entre aspas, porque o pessoal que está aqui no limite, eles já chegaram na onda 61, que é o máximo que eles conseguiram chegar. E nós vamos tentar, eu digo assim, só para criar esperança, mas nós vamos tentar bater esse recorde. É muito difícil. Tentar o quê, João? Vamos conseguir agora, Luizinho? Isso aqui é recorde mundial. Está vendo? O primeiro e o segundo são dois brasileiros. Oh, que Brasil representante. O primeiro e o segundo são dois brasileiros. Esse e o mês passado são a primeira vez que brasileiros entram no top. Antigamente eram só americanos, agora os brasileiros estão dominando o top. No passado, os quatro brasileiros estavam no top. Os quatro primeiros eram brasileiros. Caraca, mas olha aqui, eu tenho uma defesa. Eles estão top 1 porque eles não conhecem o pro player Loki. O Loki, galera, ele tem baruto, que é o melhor personagem, né? Muito obrigado, muito obrigado. Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o máximo que tu já chegou de onda ali? Eu já fui até a 60, foi a máxima que eu fui, mas foi jogando com squad. E o pessoal que pega a 61, eles jogam o duo ou solo. Solo? E a minha maior solo foi 60 também, quase 61. Teu wave clear, só que não passou pra 61. Então eu não entrei no top e eu não segurei tempo suficiente. Caraca, deve ter dado um ódio mortal no coração. Era só segurar uns 5 segundos, aí passar pra 61, aí eu podia ter chance de entrar pro top, entendeu? Eu já aprendi com o melhor mapinha esse aqui, ó. Ai, eu nem tô aí, vocês não estão procurando, né? É, tô esperando. Cuidado, vem rápido lá, senão o moço vai entrar aqui na partida, ó. Rápido, rápido, né? Ela saiu de novo, ela entrou. Ai, mas é que o negócio aqui faz eu sair. Ai, Laurinha. Isso. Entrou eu e minha nave, hein? Tô de nave. Tô morando em mão. Eu não sei se vocês sabem, mas quem vai carregar sou eu, o jogo. Então, calma aí. Deixa eu só cruzar meus dedos. Aquece aí as mãozinhas. O Loki vai colocar todos os personagens dele. Kuriri, Naruto e o Goku. É, agora você tem o Kuriri, mas é o seguinte, rapaziada. Eu andei upando um pouco, eu upei um pouco a Ryugo. Ela tá level 30, tá o mesmo tanto que o Goku Black. Eu liberei o King. Na verdade, eu já tinha o King. Só que eu liberei mais um espaço e eu tava meio que fazendo as contas. O Godak tava me mandando, não. Falando pra mim fazer uns cálculos e comparar, né, o dano deles. E acaba que, tipo assim, pelo que ele me explicou e pelo que eu entendi, o King é melhor que o Goku Black, porque o King, tipo assim, ele pode dar um pouco mais de dano. Só que a velocidade de ataque dele, ele é bem mais rápido. Então, acaba que no final das contas, o King dá mais dano. E também, o fato do alcance dele ser bem maior ajuda. E, ó... Olha o meu narutinho, olha o meu narutinho já atacando. Nossa, vai já. Olha os corredores vindo aí, olha aí só a velocidade que o bicho passa. Nossa, mano. Oi, oi. Amor, esse personagem aqui é você, ó, já viu? Qual? A Buma aqui no cantinho, ela fica falando, oi, oi, oi. Oi, oi. Ela fica dando um tchauzinho pra gente. É, e os bichos lá passando, e vocês dando um oi aí pro negócio, né? Ah, tá de boa, tá de boa. Tem que matar. Teve uns corredores que passaram aí, o meu Goku não matou, não. Seu Goku? É o Naruto? É o Naruto. Eu vou botar um Goku aqui no meio, aqui, ó. É que não tem muito o que fazer, gente. Não tem grana o suficiente. Os corredores passam mesmo. Passam mesmo. E, cara, ele já colocou a Buma ali, que eu já fiquei sabendo que é um dos melhores. Você vai colocar alguma coisa, ô, Kulak? Pode deixar o fundo aí, não passa ninguém, não. É o melhor personagem do jogo, é a Buma, galera. Porque, tipo, qualquer deck que você tenha que fazer, qualquer time que você tenha que montar, a Buma sempre tá lá, porque ela vai te dar o dinheiro pra você tá fazendo aquele time funcionar, né? Porque precisa de dinheiro pra colocar os personagens e evoluir ele. Então, ela é o personagem principal e o mais essencial em qualquer time. Ah, mas relaxa que agora o Goku vai segurar aqui, ó, o Goku em cima da montanha. Aí, acabou. Acabou o Goku. O Goku no jogo acabou, galera. Já era, galera. Já era. O Loki colocou o Goku em cima da montanha, então, bem seguro. Esse aqui, eu vou falar a verdade pra vocês. Não pode ser, tipo assim, considerado talvez o mais forte, mas pra mim, Minatinho... Olha aqui, ó. Vral. Ai, qual é? Eu gostava muito de uma música do Minato. Aquela, amor, que eu canto sempre. Pode me chamar de... Estilo Minato é da hora. É, também, também, também. Tipo Minato, estilo, logo assim. Mas o Minato é aqui de boa. Mas esse é tipo Minato, não é? É. Eu não sei. Porque eu não faço react. Eu não sei. Não sabe. Não. Triste, triste. Também não sei não, porque eu também não faço react. Rapaziada, eu tirei a animação dos poderes, mas eu quero que vocês depois comentem pra mim se vocês preferem com ou sem. Eu vou deixar com, é... Mas me digam aí o que vocês preferem. Porque, tipo assim, o Kodak chegou e falou assim pra mim, mano, tem um bicho que eu uso que ele é OP, ele dá 100 mil de dano, o bicho é brabo. Só que daí ele falou, mano, você tem que usar as habilidades. Eu falei, hã? Habilidade quê? Como assim? E, tipo assim, ele fala que depois de um tempo, quando começa a spamar muita habilidade, igual acontece aqui, você não consegue clicar no personagem. Então, por isso que se desativa. Aí eu faço a pergunta pra vocês. É que também, por enquanto, eu não vou usar a habilidade de nenhum personagem. Então, se eu não usar por enquanto, tá tranquilo. Mas mais pra frente, provavelmente eu vou ter que usar. Então aí eu quero que vocês comentem se vocês preferem com ou sem animação. Porque, né, vocês é a preferência da casa, vamos dizer assim. Eu prefiro com. Se o pessoal preferir com animação, vixi, vai tá acabado na hora de ativar as habilidades. Porque tu viu como é que o Freeza faz, né? A bolona que ele joga no mapa. Não dá pra ver nada com aquilo na tela. O Golden Freeza é, tipo assim, ele cria uma estratosfera ali, um negócio do planeta. Cria outra coisa. Acho que aqui, jogando aqui, agora dessa vez eu trouxe um time bem boladinho aqui. Acho que dessa vez a gente consegue ir mais longe que daquela... Uma vez que a gente trouxe só pra dar uma aquizinha. É, porque foi tipo assim, eu ainda não tinha jogado com o Kodak. Ele falou assim, mano, vamos jogar uma aqui, vamos ver e tal. E a gente foi até uma onda, que eu não vou falar qual que é. Depois eu vou falar se a gente passou. Mas a gente foi até uma determinada onda. Tipo assim, só pra testar, ver como é que seriam as coisas. Até porque a gente não tem personagens de equivalência que vão ajudar ele. Ele, tipo assim, se vocês forem ver a Bulma aqui, ela é basicamente... Ela é um personagem que ela já ia dar muito dinheiro. E a Bulma dele já tá level 80. Então, tipo assim, tá no máximo do máximo. Eu, tipo assim, tô aqui com a minha Ryugo, o Leso 30, humilde. A gente é humilde, a gente tá humildo aqui. A gente tá humilde, mas... A gente tá humildo aí, ó. Peraí. Temos um detalhe, o Loki já deu 2.500 de dano. Na primeira vez que o Loki participou, ele deu 1.900 de dano. Ele já deu mais dano do que na rodada inteira que a gente jogou com ele. Então, gente, aí vemos uma evolução. Vemos uma evolução. E esse asso bolado da Laura? Olha isso, olha o tanto de dano que ele dá também. Você gostou? Gostou dele? Gostei, ele tira a espada dentro do livro, teleporta. Mano, é da hora a animação dele. Ele falou que... Muita gente comentou que o Levi não é tão bom. Mas, mano, a animação dele é muito top. Eu gostei. Eu queria só pra ficar olhando ele... Ele batendo nos outros, só isso, né? É, só isso. Ó, vou dar... Você tirou o Levi, né, amor? Não, tá aqui. É que eu não coloquei pra deixar o pessoal colocar. E se precisar, eu coloco no final. Então, é que agora eu vou começar a minha saga pra tentar pegar o meu... O Goku Rosé. Eu quero pegar ele. O Gokuzinho Rosé, que ele é um dos melhores aéreos que tem dentro do jogo, viu? Um dos melhores. Sim. Pra esse... Tipo, porque tem uns modos, né? Dependendo do modo, os personagens não são bons. Tipo, esse time que eu tô aqui agora, se eu fosse fazer um modo história com esse time, ia ser o pior time possível. Tirando alguns ali, né? Mas pra esse modo Infinity, esse time que eu tô aqui, ele é quase o melhor de todos. Ele só não tá o melhor de todos porque precisa ser um duo. Aí você formar um time perfeitinho pra compensar o resto do seu duo, né? Mas aqui pra solo, esse time que eu tô, ele tá muito bom atualmente. Tá muito bom. Então, o Goku Black, ele é bom nesse modo aqui. Ele é o terceiro melhor pra esse modo, pra vocês terem... Não, o segundo melhor pra esse modo, o Goku Black. E eu tenho o Goku. Aí eu preciso ter mais o Goku pra fazer o Goku Black, é isso? Não, não. Você vai precisar do Goku Black mesmo. O Goku Black padrão pra depois fazer o Goku Black. O seu Goku que tem aí, se você quiser evoluir, ele vai evoluir pra Saiyajin. Sim, o padrãozinho, tá pela amarela. Então eu tenho que ganhar um outro personagem, que é o Goku Black, né? Sim. Aí você tem que ganhar outro. O seu, ele vai evoluir pro Super Saiyajin 1, aí depois o Do... Não, ele vai evoluir pro Super Saiyajin 2, aí depois pro 3. Mas o Goku, ele não é tão bom. Mas pra vocês que estão level baixos, ele carrega bastante, bem longe. Ele é fortinho até. Mas pra esse modo aqui, ele é ruim. É como eu disse, depende do modo que você joga, né? Se você vai jogar o In. Você vai levar um time. Se você vai jogar o modo história, você vai levar outro time. E o PVP, outro time também. Então, o problema da Laurinha é que a Laurinha só tem um time. É, então, você só tem um time pra tudo. Então, eu tenho também, só um time que eu faço. Sempre chora. Faz igual a gente lá, que sempre chora. Só isso. Não, mas é normal, pra vocês terem uma noção, quando eu iniciei, eu iniciei de Goku Black, que nem tu iniciou. Goku Black e Kakashi. Nossa, era o pior time. Ah, mas por que eu iniciei de Naruto e Goku só? Não, porque eu tô dizendo iniciei, que eu peguei roletando lá na máquina. Ah, legal. Os primeiros personagens que ele... Que eu peguei com ele. É porque, assim, tem uma coisa muito engraçada entre aspas pra contar, né? É, eu vim aqui pro computador, é claro. A Laurinha falou assim pra mim, amor, eu queria muito jogar All Star. E eu tô querendo dar uma upada, assim, porque, tipo assim, eu quero desenvolver meu personagem, eu quero fazer a raid com vocês, eu quero fazer um monte de coisa. Então, eu falei assim, não, vamos lá, vamos simbora. E fomos eu e a Laurinha jogar esse modo Infinity, porque eu também não... Eu não quero fazer as sagas, eu quero fazer as sagas com vocês. E aí, a Laurinha pegou e ali entrou um cara com a gente. O cara era, tipo, level 3. Level 4. Level 4, e a gente falou, não, não, não sei o quê. Mano, ele, tipo assim, esse cara, ele deu, tipo... Não, ele pegou e carregou a gente. Foi humilhante. Tipo, o seu level não interfere tanto. Tipo assim, interfere um pouco, vai, não vou falar que não interfere em nada. O seu level interfere sim, mas não é tanto assim. Porque com o level baixo, você consegue pegar personagens... É... Opays, personagens bons. Com o level baixo, você consegue pegar o mega raro, o melhor que tiver na loja. Olha os personagens que eu coloquei. É, então, eu dei uma travada com isso, ele tá jogando uma espadada lá. É, ele é o melhor personagem aéreo pra esse modo aqui, ele é o melhor de todos. Porque o range dele é do tamanho do Kira, olha aí o tamanho, é 120 de range que ele tem. Ah, eu sei quem é. Como que é o nome dele mesmo? Milhawk, pra você ter uma noção, olha aqui pra mim, ele vem daqui de onde eu tô, tá vendo? Vem até aqui. Que roubado, vai até lá. E vai até aqui, ó, até aqui nessa ponta, de tão grande que é o range dele. É, o bicho é bruto, ele é muito... Por isso que ele é bom, porque se a gente tivesse colocado ele naquele time, ele ia conseguir ficar dando dano nos bichos andando por aqui, a gente ia conseguir segurar mais ainda a partida, entendeu? Aí é coisa boia, boia, coisa boia. Não, mas então, pode falar. Só pra falar um dia agora. Ué, por que que tem o Colosso de... Aquela ali é o de armadura? É, o de armadura, é voando, né? É. É, os personagens aleatórios que voam, já vi muita coisa voando. Já vi o Soap voando, o Crocodile e tudo mais, tá doido. Que loucurinha. Loucurinha. Mas então, como eu disse, como eu tava dizendo, o nível não interfere muito. A única coisa que o nível vai interferir é as partidas que você vai poder jogar, né? Tipo, jogar a raid, jogar o trial que ganha os personagens e tudo mais. Mas se você entrar e quiser level zero, pegar aqueles códigos que você tem que ativar e dar sorte de pegar o personagem que tem lá, o Mega Harry, ele for bom. Que nem o Samuel aí, que vocês entraram, o carinha, o Samuelzinho. Que o cara já tinha o Madimbu e o Madimbu saiu bom. É, então. Ele e o Samuel tem a bunda virada pra lua. É, Samuelzinho com o popozinho lá pra cima. Sai. Mas não tem aquela frase, Laura, sorte no jogo, azar no amor. Onde eu me enquadro? Você se enquadra no azar nos dois, né, Loquinho? Ah, ii. 37 anos, solteiro. Já acabou. Azar no azar. Já acabou a Rio do Pai, hein? Vixe, já colocou todas? Já, e todas estão no máximo. Ó, coloquei um Kira aqui, ó. Eles são... O Loquinho não tá upando os bichinhos dele. Tô upando sim, lógico que tô. Eles são terrestres? Tipo assim, eles ficam no chão, né? Eles ficam no chão, só que eles conseguem atacar tanto o pessoal que fica voando, quanto o pessoal que tá no chão, quantos clones, quantos corredor, quantos powerful, qualquer um ele ataca. Vou colocar meus King aqui, entendi. Eu vou colocar meus King porque é o que eu tenho. Ah, mas ele é bom. Pode colocar o King aqui, ó, nessa pedra aqui, ó. Nessa daqui, ó, que eu vou colocar aquele boneco que ajuda a ter mais força e o King já vai levar o buff junto com todo mundo. Então eu vou vender ele, então, aqui. Pode vender, vende e coloca aqui nessa pedrinha. Alright. Olha, os personagens quase não tá saindo da base por causa do Milhawk que eu botei lá. Tá vendo? Eles chegam até no range do Milhawk, porque o range do Milhawk vem até aqui, ó, nessa ponta dessa casa. Quando eles chegam aqui, eles morrem. Tu já viu aqui, João? Não, é por causa do Milhawk, tu não vende nada. Que isso? A maior favelinha aqui, ó, favelinha. Já viu minha concentração de bumas? Grandinha, né? É minhas bumas, uai. Pra dar dinheiro. Parece uns foguetão, né? É, uns foguetão. Vamos ver. Aí, quanto que a gente vai longe. João, botei mais Kira, tem que botar todos os Kira possíveis, que no caso é oito, né, que dá pra colocar. Tô enchendo de Kira ali, mano. Eita, tu colocou muito encostado aqui na pedra, era aqui, João, ó, nessa ponta, ó. Ah, então quer que eu tiro? Não, não, agora pode deixar ele. Nossa, ele escondeu o Kira ali. É, Kira não, o King, ele escondeu o King. Ah, eu tava com vergonha, a Diane tava passando. Ah! Ah, eu fiquei. Ele ficou até com a carinha voltada pra parede. É, ele tá chorando ali. Tá com vergonhazinha. É verdade, ele tá com a mão no rosto, parece até que ele tá chorando. Ele tá chorando, ele tá chorando de disco. Ó, loquinho, 20 mil de dano. Ó, tipo assim, agora já começa a acabar a brincadeira, porque, tipo assim, eu tava no topo até agora. Agora não tô... Não, mas, ó, fica vendo aqui, ó, vou botar o Minato aqui na ponta. Ou os macacchones, ou os macacchones. Vou botar o Minato e vou pra ele, vamos ver o que acontece, deixa eu ver. Vou colocar ele pra atacar. Ah, vocês já viram que todos os personagens têm a opção de atacar o primeiro, o último, o mais forte, o mais lento, né? Quando você clica nele, tem ali a prioridade. Ah, eu não tinha visto isso. Ó lá, os personagens não vão sair mais da base, tá vendo? Eles spawnam e morrem, ó. Mas o que seria a prioridade AOE? Isso eu queria saber. AOE é, tipo, todo, geral, global. Tudo que entrar dentro do range do personagem, ele vai atacar, entendeu? E é bom deixar em qual? Ou depende? Não, não, o AOE é, o AOE é personagens que tem o, tipo, AOE. Tem o AOE de cone, que é um conezinho que é específico onde vai dar o dano. E tem o AOE global, que é, tipo, tudo. Todo aquele range é o AOE global e vai pegar tudo que entrar dentro daquilo ali, ele vai dar o dano, entendeu? Tipo, o Batim Pula, vocês viram? Ele é AOE global. Tudo que entra no range dele, ele dá o dano. Já esse Minato, ele é AOE cone. Ele tem o conezinho bem no meio. Tudo que entra nessa coisa do cone, ele dá o dano. Se o bichinho ficar um pouco pra fora, ele não vai tomar o dano, entendeu? Mesmo estando encostado nele. Sim. É, então, é isso. O Minato, ele teleporta e dá o Razunga. É, aquele, aquela habilidade lá que ele dá no Tobe, sabe? Gente, é, tipo, assim, eu tô falando o Razunga, brincando, tá? Porque eu acho que é Razunga. Será que não é Razunga? É, não. Opa, coloquei o personagem errado. Ó, vou colocar dois mil Hawks aqui, não tem problema, não. Tem que colocar esses personagens e tudo mais. Já tô com cinco Kira, quatro Kira. Vou botar mais, ó, mais um, dois, três. Olha o tanto de Kira, um batalhão de Kira ali, João. Caramba. Mano, você deve ficar muito rico com essas Bulma aí. Ah, é, cada round ela tá... Quanto você tem de grana agora? Agora eu só tô com 17 mil, mas eu tava com 80 mil. Mas foi você que botou isso aí do Bulma? Foi. Eu que botei essas Bulma minhas. Ah, entendi. Ela é o personagenzinho que você pega lá na roletinha. Como eu disse, ela é o personagem mais essencial do jogo, né? Ela é o personagem principal. Ela é, ela é tipo pra farmar, né? Ela é pra farmar e te dar dinheiro dentro do jogo, porque o preço do Kira é 20 mil pra botar o Kira na partida. E pra ocupar o Kira é mais 20 mil, então é 40 mil pra deixar ele forte, né? Então você vai precisar da Bulma. Ah, por isso que é bom ter o Kuririn, é só 1.800. Mas de qualquer jeito, se você tivesse a Bulma, você ia conseguir colocar os oito Kuririn mais rápido do que sem ela. É, ô, trouxão. Tô fazendo com a colchonete do Brasil aqui, ó. Ah, olha o tanto de King aqui, que bonitinho. Os King tudo enfileiradinho, é oito que dá pra colocar. Ah, fica uma gracinha. Cadê o bicho que você falou que ia ajudar a nós, o Kira? Que bicho? Não, né? Agora não, ele é por último. A gente coloca ele por último, só. Ai, mas eu quero ver meus King... Ah, é que também eles não vão atacar nada. Tanto nada de... Ah, aqui, ó. Botei um aí pra você ver, ó. É esse aí, ó. Só pra você dar uma olhada nele. É esse aqui, ó. Esse aqui tá aqui embaixo. Ele é de Attack on Titan. Ele é o Capitão Ernie lá, o Comandante Ernie. Ah, que massa, mano. Tem cozinho, mano. Mas é ele mesmo, aí ele dá aquele Shino Sasageu, que é falando pro pessoal ir pra batalha. Aí ele ativa meio que o espírito de guerra dos personagens aqui dentro do jogo. Aí deixa todo mundo mais forte. Mas tipo assim, você que ativa isso nele? Sim, eu tenho que ativar. Eu tenho que vir nele e clicar na habilidadezinha que tem do lado. E o Kira é a mesma coisa. Eu tenho que vir no Kira e clicar na habilidade, que é escrever nomes. Ah, é sério? Ah, que top. Eu vou upar o Kira, olha aqui o dano dele. Passa a mão em cima desse primeiro Kira aqui, desse aqui, da pontinha. Ele tá dando 17.898 de dano, né? Qual o da pontinha? Da esquerda, desse aqui? Não, esse aqui, esse primeiro sozinho aqui. Em frente ao Ernie aqui, ó. Eu vou upar ele, vou dar um upgrade nele. Olha o dano que ele vai dar agora. 35.7996. Mas agora olha com esse buff. Não, é 35.000 ou 300... Ah, não é 35.000. É, 35.000. Agora olha com o buff. Vou dar um buff e olha pra onde vai o dano dele. Nossa, mano. E tem mais isso aqui, ó. 67.083. Sim, e tem mais essa daqui, ó. Se eu colocar um outro e colocar outro aqui, aí eu ativar esse. Eu ativar esse aqui, ó. Fica vendo? Vou ativar esse. Ele vai dar o buff nesse Ernie. Eu venho nesse Ernie. Ai, tem que... Peraí que a gente tem que esperar desativar, senão não funciona. Demora um pouquinho. Mas é tipo assim, é junção. O Ernie, ele dá um buff no outro Ernie, que quando esse Ernie dá um buff na tropa, ela aumenta mais ainda. Ele tava com 60 e pouco, né? Olha agora quanto que vai pegar. 35.000. Vamos ativar. Olha, 80.000 ele tá dando dano agora. Nossa, mano. 79.288. Caramba, mano. Roubadíssimo esse bonequinho aí, hein? Ele tem como fazer ele dar 100.000 de dano de uma vez. E o King aqui, o que ele faz? Ele fica deitadinho aqui. Ele dorme. Ele dorme. Ele tem pregui-site. É, ele não é o mandado da preguiça. É mandado? Não. Mandamento. 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 Isso. Mandado. Eu não lembro. É o pecado da preguiça, né? Não é isso? Aham. Isso. Então, ele só dorme. Por isso que ele fica no travesseirinho aí. Mas ele faz alguma coisa? Tem um motivo de... Ah, é. Ele faz. Ele faz. É porque os personagens não estão chegando até aqui ainda, né? Então. É só pela wave 40, mais ou menos. Os personagens começam a ficar bruto e forte pra vir até aqui. E o Meliodas é bom aqui ou é que nem o Naruto é ruim também? É ruim também. Tem o Meliodas? Tem. O Meliodas é três estrelas. Três estrelas e o Meliodas quatro estrelas. O quatro estrelas é naquela forma de demôniozinho, mas sem o Assault Mode. Só o demôniozinho que ele fica meio possuído, sabe? Ah, então quer dizer que ainda pode vir o Assault Mode. E aí pode ser bom. Sim, pode vir o Assault Mode. E aí pode ser bom, né? Que aí vai ser o cinco estrelas, 2%. Pô, mas por que os caras colocaram todos os principais de anime fracos, mano? É, é verdade, né? A maioria dos principais são fracos. O Goku, o Naruto, o Meliodas, o que mais? Deve ter algum propósito, Loki. Algum propósito, Loki. Os propósitos deles... Pode falar. Os propósitos deles ser fracos é porque acho que eles vão ter a evolução deles por o ômega raro, né? Que é o seis estrelas. Então, normalmente, eles vêm fracos pra o jogo hypar e eles soltarem um bem forte daquele personagem, sabe? É que aí é que tá, Loki. Se eu te falar, este jogo, ele já... Mano, tipo assim, basicamente 40 a 80 mil pessoas jogam por dia. E ele, assim... Ele só tem quatro meses esse jogo, entendeu? Nossa, vai crescer muito ainda, então vai. Vai. Mas uma coisa que eu queria perguntar é... Qual personagem é de anime, assim, que o pessoal tá mais esperando? É o Scanor? Ah, tem muita... Toda hora eu pergunto, quando eu tô fazendo um live, quem que vocês querem. Tem muita gente que fala o Scanor, o Itadori, do Jujutsu Kaisen, sabe? Aham. Então, muita gente pergunta desses aí. Então, os criadores têm que lançar o que o pessoal gosta. Porque, não sei se vocês sabem, mas ele está muito atento à comunidade. Ele lança muito o que o pessoal gosta. É, a gente até comentou. Eu acho que os criadores desse jogo dão muita atenção pro jogo, né? Muita atualização, muito personagem novo. As animações são muito bonitinhas. Olha o King tacando aquela lança dele, dos elfos. Olha aqui o Minato, quanto de dano o Minato tá dando, João? Aqui, esse aqui, o laranjinho aqui, ó. Ah, o buff acabou, você não conseguiu ver. Ah, é que ele tá teleportando. É, mas ele fica aqui, ó. Esse é o lugar dele, ó. Bem aqui, ó. Só passar o mouse que você consegue ver. Eu acho também que eles não deixam tão forte, por exemplo, o Naruto, o Goku, pro pessoal usar outros personagens também, né? Sim, se botassem só os personagens daquele certo anime, ia ser meio ruim, né? Mas então, uma coisa que vai acabar acontecendo quando começar a ter muito personagem, é que eles vão nerfar alguns e buffar outros. É, provavelmente. Mas pelo que o Kodaki já falou, tem um monte já. Tem muitos, tem muitos personagens fortes aqui já. Ih, ó, os bichinhos não estão começando a passar, hein? Mas relaxa, tá seguro, tá seguro, tá seguro. Tá seguro que eu vou dar uma aumentada aqui no nível dos bichos, aí vai ficar mais de boa. Aí eu tenho que ganhar mais dinheiro com a Bulma ali, antes de começar a vender elas. Eu tive que vender uma, mas daqui a pouco fica mais de boa. Mas ainda tem os Kira. Vocês sabem que, né, Kira não se brinca, que ele dá muito dano. Aí, ó, o Minato, olha o tanto de dano que ele tá dando, João, com o buff do bichinho. Esse aqui, o Minato tinha aqui, ó. 3.200. 3.200. E, tipo assim, o SPA dele é muito rápido, mano. É, 3 segundos, ele bate muito rápido. Aí, já foi todos os... Todos os Kira, não. É, todos os Kira já estão upados no máximo aí, ó. Agora é só esperar aí que a gente vai longe. Você acha melhor eu colocar meus Goku aqui ou lá pro final? Não, pode deixar aí, não tem problema nenhum, não. Pode deixar aqui, ó. Deixa aqui junto com os King aqui, ó. Ou aqui, ó. Nessa pedra aqui também serve, viu? Ah, mas é que tá aí o seu. Eu já falei assim, não vou misturar os meus. Não tem problema, não tem problema, não. Não, como eu te disse, tu viu, eu te mostrei o range do tamanho que é. Então, não importa onde ele esteja, ele vai agarrar. Não, é que é assim, eu tô deixando meus meninos no lugar deles, entendeu? Aham. Ó, foi. Quanto de dano foi meu Gokuzinho? Deixa eu ver aqui. 369, ó, deu uma subidinha. Deu, deu uma subidinha boa. Ui, 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 deixa eu vender aqui. Ó, ó, o King tá aqui, mano. Muito da hora a movimentaçãozinha dele do King, olha lá. É, mano. Ele deita e levanta. Porque eu, se eu não me engano, mano, agora é uma coisa que eu não lembro. Eu vou arriscar falar isso, ser crucificado. Mas, se eu não me engano, o travesseiro dele é a lança dele, não é? Sim, sim, o travesseiro dele é a lança dele. É, é porque essa lança, ela tem várias formas. Tem a forma, eu acho que é primária, secundária, eu não sei se é esse o termo que ele fala. Porque, mano, faz um tempinho que eu assisti Nanato. Então, tipo assim, ele tem essas formas da lança dele, ele transforma no ursão também. Ó, vou botar mais minato, senão a gente vai começar a perder o jogo, eu não quero perder tão cedo, não. Pô, tem meus Gokuzinho aqui, fica tranquilo. Ah, tem uns Naruto do Loki aí, né? Não dá pra ninguém. Ah, eu acho que o meu Naruto segura, filhão. Não pode esquecer do Narutinho. Ó, os Gokuz aqui no fundo, de quem é esses Gokuz? É meu. É da Laura, da Laura aí, tá vendo, né? Ah, olha aí, onde tem o Minato, por isso que tá bom. Mas os Gokuz, mano, eu já tô com 570 mil de dano, o Kodak já tá com 2 milhões e 300, Laurinha tá com 200k, Loquinho com 100, ó. Loquinho tá diferente. É diferente na outra partida, hein? Na outra partida eu não tinha dado dano nenhum. Na outra partida ele deu mil de dano, rapaziada. Não, não, mas é tipo assim, o problema dos meus personagens é que o Naruto, ele tá dando 28 de dano, não tem nem como comparar um personagem meu, tá ligado, com... Ah, mas eu também não tenho cortagem muito boa. O Goku dá 816 de dano daí, mano. Que doideira, velho. Olha, ele dá um dano legal daí, mano, com esse buff. Tá, o buff é muito bom, o buff deixa muito forte. E olha que eu tô fazendo ele na forma simplificada, né? Porque eu tô tendo que colocar outros personagens pra segurar. Quando é na forma forte, a gente coloca, é... Deixa eu ver, a gente coloca 6 bichinhos desse, e ele dá um buff muito mais forte, ele tira muito mais vida, entendeu? Ó, tanto que tá... A gente já tá na Wave 40, praticamente, ó. Vamos ativar o buff. Já foi, ó, tá bem forte. A gente não usou Kira nenhum, e já tamo na Wave 40. É bom, isso é bom? Da outra vez você já tinha usado? Ah, da outra vez já tinha usado antes, da Wave 40 eu já tinha usado um Kira pra segurar. É, nós tamo... Nós tamo zica! É porque... É porque aquela vez a gente tava usando o Freeze, e o Freeze ele não consegue... Ele não consegue dar espadada ou dano até aqui onde esses bichinhos tá. Já aquele Milhawk, ele... Nossa, ele vai longe, ele consegue bater em todo o mapa. Aí já ajuda mais. Nem pra eu me sentir que eu tava fazendo a diferença. Nossa, mano, não dá nem pra ver nada nessa parte aqui. Nem pra eu sentir que eu tava fazendo a diferença ao personagem que ele... Nossa, eu não tô fazendo nada. Ó, você tá vendo como é que joga, né? Tem que ficar, tipo, segurando os personagens toda hora, que é pra acumular mais personagem, e assim os outros personagens dão mais dano, e a gente conseguir segurar por mais tempo. Amor, eu tenho uma proposta. Ai, fala! Se você aceitar andar de busão, a gente divide metade do carro pra cada um, e a gente gasta em diamantes. Galera, os bichinhos já estão chegando, já. Relaxa, relaxa. A minha resposta é não. Se o pro player falou relaxa, que não sou eu. Mas você vai ter todos os personagens... Ai, mas eu preciso andar, caminhar na cidade. Mas então, sem o carro, você anda em caminha. Não, de carro, né, Zé? Mano, nossa senhora. Gato de diamante pra pegar os personagens fortes. É muito personagem vindo, velho. Olha o tanto de vida que esses personagens têm. Trinta mil esses titãs têm. Caraca. Trinta mil de vida, a gente tem que segurar. E eles é muito forte, muito, muito forte mesmo. Congelou. Congelou, é. Tem que ficar congelando. Tirando o personagem, tirando, colocando no mapa de novo. Essas coisas tem que fazer. Senão, os bichinhos passam. Aí a gente perde. Caraca, meu cabelo. Olha o King aqui, o João, que top. Espada voando. É, eu tô ligado. O bicho é brabo. Eu só tô upando meus Goku aqui, mano, que é pra não... Ai, passou um. Relaxa. Ai, relaxa, não. Tá de boa, tá de boa. Ai, Naruto, acaba com ele. Olha, o Naruto acabou, tá vendo? Sumiu tudo, tá pegado. Caramba, se não fosse o Naruto, a gente tinha perdido. Que isso, Paulo, eu percebi que você debochou o meu Naruto. Não, eu jamais. Ele tá falando bem do Naruto? Ó, o papaizinho já vai chegar no milhão de dano, hein? Olha, tá quase. Tô segurando os personagens tudo aqui pra não passar. Vamos lá, velho. 43, mano. Tu vai... O negócio tá ficando bom. Record mundial, galera. Enquanto vai chegar no milhão, o Kodak tá com 17 milhões. Tá bom, tá bom. Mas não deixa você chegar lá, João. Pera aí, não. Não me deixa lá isso triste assim, João. Olha pelo lado bom. Eu tô com 300 mil e o Loki com 100 mil. É. É bastante. Ai, ele tentando aumentar a nossa autoestima. É bastante. É bastante pra vocês que estão nível baixo com personagens intermediários. Tá bom, né? Ai, eu vou acreditar. Eu só tô vendo seu peito. Existe personagens piores que o que eu tô? Ó, Loki. Aqui no começo tem personagens seus que eu não possuo não, o Loki. Eita, Loki. O Loki tá dormindo, gente. Ele tá dormindo. Tá igual o Kiki. Não, eu upei sim todo. Tá só o pecado da preguiça. O João fica falando, mas eu tô todos upados. Esse escuririnho que tá aqui não tá upado não, ó. Aqui pra mim já tá dando o máximo de unidade, já. É, né? Olha os bichos passando, gente. Ih, morreram. Eu tinha um que não tava upado. Olha o Eevee com 45 já, viu, galerinha? Tamo indo. Vamos que vamos. Deixa eu upar mais aqui. Qual que é o recorde? O recorde é 61. Acho que dá, hein? Ah, dá. Acho que dá, hein? Só mais um pouquinho, hein? Só mais um pouquinho. Vai, Goku! Faz alguma coisa, Goku! Aí, ó. Foi, tá? É muito efeito. É muito efeito. Por isso que normalmente tem que jogar sim os efeitos que é pra você conseguir clicar nos personagens, né? E usar as habilidades. Tipo esse que para o tempo mesmo, ele é uma habilidade que você tem que clicar. Ah, então se você tiver com aquele efeitãozão dele, que é um buracão negro no universo, aí fica mais difícil de ver o que tá acontecendo, né? No jogo. Ainda bem que esse fato de ter que usar as habilidades eu não carrego. Por enquanto. É, Jãozinho. Por enquanto, porque depois você vai conseguir os personagens e você vai ter que usar, né? As habilidades deles. Ui, 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 ui. Vamos perder, galera. Vamos perder, galera. Vamos perder, galera. Não, não para. Não vamos não. Ai, você falou relaxa. Eu pensei que tava relaxado. E agora? Eu não falei relaxa agora. Ai. Calma, calma. O negócio tá louco, mano. O negócio tá louco. Ó o Naruto do Loki. Vai, Naruto. Aí. Ele usou só um kirinha só, de boa. Não usei um kirinha, não. Usei quatro. O personagem tava com muita vida. Olha o dano que eu tô lá, ó. É verdade? Ai, tá dando ruim, galera. Tá começando a dar ruim, galera. Acabou os kirinha, viu, gente? A gente excede. Ai, galerinha do FreeFuzz. Galerinha do FreeFuzz. Nossa. Ih, acabou. Ai, galera. Não, porque ainda era pra próxima onda. Esperava. Não, foi eu. Vamos perder, gente. Vamos perder. Tem que segurar aqui e os bichinhos matar. Vai, Naruto. Mata os bichinhos, Naruto. Segura. Meu Naruto não vai, não mata. Vai passar, galera. Vai passar. Acabou. 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 É isso. Finish. Acabou os kirinha mesmo. Ainda tem chance. Ainda tem meus dois Naruto. Eles vão segurar. Vai, Naruto. Segurem. Pela sua honra. Ah. Nossa, mano. Ai, mata. Por favorzinho. Ah, nossa. Não, falhou. Mas a gente foi longe. Fomos mais do que da outra vez, João. Não, mas na outra vez a gente não foi 50? Não. 46, não foi? 46, foi. E essa daqui a gente falou no qual? 48. Aí, tá vendo? Foi um pouquinho melhor. É, tá melhorando. Mas você tem que entender, amor, que são três ruins. Na verdade, um ruim, dois péssimos. E como estamos em mais pessoas, quanto mais pessoas dentro da partida, menos personagem a gente pode colocar, né? Então, não consigo colocar todos os meus personagens mais fortes e tudo, pra dar muito dano. Uhum. Ah, mas pelo menos, pelo menos eu tenho boas notícias. Quase. Eu ganhei vários dimasinhas. Ai, que delicinha. Eu tenho má notícia, não ganhei nenhum. E aí, agora? É porque você deu pouco dano, aí não ganhou diamante. Ah, eu ganhei pouco dano aonde? Onde? Garoto, não escuta essa gentalha, vamos embora. Eu não queria deixar o Loki triste, mas eu ganhei 135, o Loki. Olha tanto. Eu ganhei 160, eu acho, parece. Beleza, tem como comprar aqui diamante? Tem. Vou comprar agora, 415 reais. Se você quiser comprar pra mim também, eu aceito. Mas, galera, é isso, mano. Vocês viram como que é o negócio. Tem muito que a gente aprender, tem muito que a gente evoluir. Mas vamos com calma, vamos devagarinho, que logo, logo a gente chega lá. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aquele likeão, se inscreve no canal. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fomos.